Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou entrevistar o Rafael Selegato, o gestor do IRI, do IRDM11, que é um dos fundos imobiliários mais queridos do Brasil. E vou pedir a ajuda dele para ele responder para a gente aquela pergunta que talvez seja a que eu mais recebo no meu Instagram, que caso você não me siga, é S. Costa Rafael, que é vale ou não vale a pena investir no IRDM11? Então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like, porque esse like é muito importante para mim. E comenta aqui embaixo se você é ou não é cotista do IRDM11. Já é um fundo imobiliário com mais de 150 mil cotistas, então muito provavelmente teremos aqui muitos e muitos cotistas do IRDM11 comentando. Lembrando que nada do que eu vou falar aqui é uma remuneração nem de compra e nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor. Bom, então vamos lá. Eu entrevistei o Rafael Selegato, foi uma conversa muito bacana, um cara super acessível e a gente ficou mais de uma hora conversando sobre a história pessoal dele, como que ele se tornou um gestor de fundo, a história da Iridium, como que ela nasceu ali em 2017, como que o IRDM nasceu ali em 2018. Então assim, ele destrinchou toda essa história para a gente, que é muito importante. E essa entrevista exclusiva está na íntrica disponível para os assinantes do Costa Fix, que caso você não saiba, é a minha plataforma de educação financeira. Ali dentro, além de entrevistas com gestores, você tem ali carteiras recomendadas de crescimento, de dividendo, séries de investimento, como o Milhão com Mil, que temos aqui no YouTube lá, tem o Milhão com Mil na gringa e o Viver de Renda, tem curso completo de investimento, tem muito mais lá. Tudo isso por apenas R$29,90 por mês, sem fidelidade, você pode cancelar quando quiser. Então se você quiser conhecer a plataforma, ver a entrevista integral do Rafael Selegato, eu vou deixar no link aqui, na descrição desse vídeo, um link para que você ative o seu teste graças de 7 dias, e aí você vai poder não só ver a entrevista do Rafael, mas também conhecer toda a plataforma. Tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui vários cortes dessa entrevista, para que o Rafael nos ajude a responder aquela pergunta que é a central desse vídeo. Vale ou não vale a pena investir no RDM11? Bom, vamos lá, vamos entrar um pouquinho agora no RDM11. Eu tenho alguns dados dele aqui, o fundo começou em março de 2018, efetivamente, não é isso? Hoje ele está com uma liquidez diária de mais de R$7 milhões de negociação, o que é top 10 no Brasil, mais de 150 mil cotistas, também top 10, equivalente a ele, ele representa mais ou menos 2,7% do IFIX. Nos últimos 12 meses, valorização de cotas de mais de 40%, nos últimos 12 meses também distribuiu R$13,95 por cota, o que é equivalente hoje a 10,5% do valor de mercado, e mais impressionantemente ainda, 14,05% em cima do valor patrimonial. Conta para a gente, Rafael, qual que é o segredo, cara? Além de trabalho, porque o trabalho eu sei que faz parte, mas conta para a gente o segredo. Cara, não é segredo, não... Cara, acho que é um pouco de história no final do dia, é um pouco de viver o que a gente já viveu, ajudou muito a gente a evitar alguns erros, trazer alguns acertos. Acho que, assim, tem algumas coisas, vamos lá. Por exemplo, e aí coisas que a gente aprendeu na nossa história. Fundo, acho que, vai, alguns pontos. Primeiro, tem um fundo concentrado 100% em um indexador, então, um fundo CDizado. Tem alguns fundos que têm estratégia de ser 100% CDI, outros têm estratégia de ser 100% PCA, são estratégias. Lá atrás, quando a gente tinha o veritá ainda, o fator e tal, a gente também achava que fazia sentido ter um fundo 100% de GPM, em algum momento ele foi quase 100% de GPM, como eu comentei originalmente. É lindo quando o GPM vai bem, na hora que o GPM vai mal, você apanha pra caramba, e você não tem o que fazer pra se defender, porque você tá 100% concentrado no indexador. Aí a gente olhou e falou, olha, então acho que GPM é ruim, vamos pra CDI, então vamos transformar o fundo 100% em CDI. É lindo, quando o CDI tá bom, na hora que o CDI começa a cair, você vai apanhando e você não tem o que fazer. Por que, olha, foi muita cabeçada, cara, foi muita cabeçada. Então, aí a gente falou, não, pera aí, gente, então concentrar é ruim, vamos botar um pouco de CDI, um pouco de CSA, um pouco de GPM. Vamos. Hoje, se você olhar o IRDM, ele é um pouco em cada, ele tem um pouco de CDI. Isso ele sempre teve, independente se o CDI tá bom ou tá ruim, a gente sempre teve CDI. E ele falou, o que a gente apanhou de cotista ligando aqui, falando, vocês são burros, nos últimos seis meses, na hora que você tinha um CDI de dois, vocês são burros, vocês estão comprando operação de CDI, você tá ficando louco, o CDI tá dois, eu sei, mas, cara, em algum momento o CDI volta. Hoje em dia, a gente tá vendo o CDI voltando, o cara, nossa, que vocês são gênios de ter CDI. Não é, a gente apanhou lá atrás. Você conseguiu estratégia, né? Você apanhou lá atrás. Então, assim, hoje o IRDM tem essa dinâmica de carteira, por causa disso. Hoje é uma pena o que aconteceu com o GPM, o GPM ter batido 30%, porque eu não consigo mais operação em GPM, ninguém mais quer fazer em GPM. Com razão. O GPM nessa dinâmica, ninguém vai mais querer. Então, tudo que era GPM virou EPCA. Tudo bem, é um indexador a menos, mas é a vida. Vamos seguir. A nossa ideia é ter mais ou menos dois terços em inflação e um terço em CDI, que é a estratégia original que eu falei, um terço, um terço, um terço, só que agora o que era em GPM tá virando EPCA. Mas a estratégia continua sendo a mesma. Outra coisa interessante que a gente aprendeu lá atrás, como eu falei, lá atrás a gente tinha um fundo de CRI e tinha um fundo de fundos, separados. A gente tinha o Veritais e a gente tinha o Fatalifix. Pô, legal. Só que o que a gente percebeu? Eu falei, olha, quando o mercado tá bombando, bolsa subindo, o juros caindo, tudo bombando, o fundo de fundos bomba, porque ele é um fundo de bolsa no final do dia, ele é tratado de renda variável, então ele vai tendo ganho de capital, legal, maravilhoso. Enquanto o fundo de CRI é um fundo de renda fixa, ele tá travadão lá. Tá lá na dinâmica de renda fixa dele. Beleza. Ele não consegue se aproveitar desse momento bombando do mercado. Mas em compensação, na hora que o mercado vira, na hora que o juros tá subindo, bolsa caindo, fundo imobiliário caindo, fixo caindo, o fundo de fundos não tem muito como se defender. Porque ele é um fundo de fundos, ele tem que estar alocado em outros fundos. Então, ele vai cair junto, ele pode cair menos, tentando ter uma carteira mais atrelada em fundos de CRI, que são mais defensivos nesse momento, mas ele vai cair. Dificilmente ele vai conseguir se proteger tanto dessa indústria. Agora tem até alguns mecanismos aí, de você ficar short de fundo imobiliário e tal, mas ainda assim, ele tem um desafio muito grande aqui, na hora que o mercado tá negativo, de conseguir se defender nesse momento. Enquanto o fundo de CRI tá lá, bonitão na dinâmica de renda fixa dele. Então, o que a gente pensou? Eu falo, cara, não faz sentido, na nossa opinião, pelo menos, na nossa humilde opinião, ter um fundo de CRI e um fundo de fundos. Por que a gente não faz um fundo de CRI que pode fazer outros fundos imobiliários quando a gente acha que faz sentido? Pra que o fundo de CRI, que ele tem a dinâmica de renda fixa dele, possa se aproveitar na hora que a gente achar que tem oportunidades no mercado de outros fundos imobiliários. Então, foi isso que a gente fez. O IRDM é isso. Então, por exemplo, foi a cabeçada que a gente teve lá atrás, que fez o IRDM ser o que ele é hoje, de ter essa dinâmica de ter um pedaço da carteira dele em outros fundos imobiliários. Mas a gente não tem obrigação de ter. Então, no limite, se eu quiser desmontar minha carteira e virar só fundo de CRI, de novo, a gente pode. A gente achar que o mercado de fundos de fundo não vai virar mais, a gente pode fazer isso. Então, a gente tenta ter essa liberdade pra gente funcionar super bem. Outra coisa que é interessante é a forma de crescimento do fundo. A gente, lá atrás, a gente viu muita gente fazendo ofertas gigantes e apanhando muito pra alocação, o fundo entregando um resultado muito fraco lá atrás. E falou, cara, vamos tentar fazer devagar. A gente cresceu devagar. No começo, no fundo, a gente fazia emissões. Falei, a segunda emissão do IRDM foi R$35 milhões, a terceira foi R$40 milhões de reais. E a gente olhou e falou, e isso a gente também aprendeu lá atrás, falou, cara, fazer a emissão R$400 pra uns R$35 milhões de reais não faz sentido, porque é uma emissão cara e demorada. Vamos fazer uma 476. E começamos a trabalhar a 476. E a gente veio concluindo. Se você olhar, a primeira emissão nossa era uma 476. Depois deu uma 476 exclusiva pra cotistas. Agora é uma 476 exclusiva pra cotistas com direito de referência e direito de sobras. E depois foi uma exclusiva pra cotistas com direito de preferência, sobras e montante adicional. A gente veio tentando meio que evoluir um pouco essa nossa estratégia pra tentar chegar no que a gente entende que é a forma mais eficiente de trabalhar. Hoje, na nossa opinião, a dinâmica de crescimento nossa, que é emissão só 476, só exclusiva pra cotistas, só com direito de preferência, sobras e montante adicional, a gente acha que funciona super bem. Então, hoje, a gente não vê motivo se algum dia a gente for fazer uma nova emissão, mudar isso daí. Pode ser que nossa cabeça lá na frente mude, o mercado mude e tal, mas isso veio lá do Veritá, lá de trás. Lá de trás, a gente fazia emissões pequenas, a gente fazia 400. A gente falou, cara, não vale a pena, porque é caro. Mas a gente fazia as primeiras no senhor lá lá atrás, terceira, quarta, quinta emissão do Veritá, foi isso. Depois a gente falou, então vamos pra 476 que é mais eficiente. Vamos pra 476. E aí a gente começou a perceber e falou, cara, pra você poder fazer essa emissão 476, que é só pra cotistas, você tem que ter um trabalho muito bom na sua base de cotistas. Você depende deles pra captar. Porque você não tá batendo mercado. Então, vamos trabalhar a base de cotistas, vamos ter um relatório legal, vamos estar sempre disponível pros nossos investidores quando eles quiserem falar com a gente, quando ligarem aqui, falar com o cliente que quiser daqui. Então a gente sempre teve essa dinâmica na cabeça de, poxa, eu tenho que estar próximo do meu cotista, ele tem que estar satisfeito com o meu trabalho, porque quando eu quiser captar, eu vou precisar dele. porque eu não vou bater mercado. E quando eu faço uma 476 exclusiva pra cotistas, é uma emissão mais barata, mais rápida de ser feita, eu tenho muito mais segurança da minha captação, então eu consigo trabalhar meu pipeline de forma muito mais eficiente. Então, tudo isso vem evoluindo ao longo desse tempo todo, dessa nossa história, pra chegar aí onde a gente tá hoje. Então, assim, quando você fala, pô, qual o segredo, cara? Não tem segredo, é história. É muito erro na cabeça ali que vem eu levando. Cara, agora, vamos começar a conversar sobre um outro assunto que eu não sei se todos os cotistas reparam, mas eu reparei, né? Não saiu o relatório gerencial ainda desse mês, né? Então, assim, a informação que eu tô passando aqui é referente a março, né? Que é o relatório gerencial de abril. Em março, as receitas do RDM11 foram de 22,9 milhões, 23 milhões quase, sendo metade de CRI e metade de fundos imobiliários. Dessa metade, originada por fundos imobiliários, cerca de 70% veio da negociação deles, ou seja, de compra e venda de fundos imobiliários, ou seja, é através da negociação dos ativos. Então, se você pegar esse, sobre toda a receita, é quase um terço do resultado de março, e se você olhar também os últimos meses, vem mantendo em torno disso, um terço do resultado do Eridio, do RDM11, vem vindo da negociação de fundos imobiliários. Isso é até relativamente fácil de entender o porquê, porque a gente vem no mercado que nos últimos dois meses praticamente só subiu. Então, é aquela dinâmica de FOF que você falou. Mas como que você enxergaria isso hoje, nesse presente, no mercado atual, e principalmente para o futuro do Eridio? está bom. Sim, acho que uma coisa engraçada é que, assim, já fazem... No começo do fundo, lá atrás, sei lá, 2018, final de 2018, 2019 e tal, você não tinha uma relevância tão grande dessa questão das negociações de fundos imobiliários. Mas a gente sempre tinha algum resultado não recorrente no fundo. Sempre teve. Ou porque, pô, transação de CRI, ou porque você teve alguma coisa específica naquele mês, ou que você teve um GPM mais alto, ou que você teve um resultado de algum trade de CRI de novo, ou de fundo imobiliário. É engraçado porque, assim, a gente via várias... A gente acompanha muito fórum de fundo imobiliário, pessoas físicas falando. Só acompanha, a gente não comenta nada próprio, mas a gente sempre acompanha para saber, para entender um pouco o que o pessoal físico, o investidor, está falando do nosso fundo, está entendendo, está vendo, para ver se... E a gente tenta endereçar essas perguntas mais comuns dentro do nosso relatório, para tentar melhorar o nosso relatório. Por isso que a gente acompanha. E é engraçado que a gente via, assim, poxa, ah, sei lá, vamos pegar maio de 2019. Ah, não, o resultado do fundo desse mês veio bom, mas ele é não recorrente porque eles fizeram um ganho na venda de um CRI de CPTO. Legal. Tá bom. Então, passou maio, legal. Junho, pô, o resultado do fundo de junho veio bom, mas é porque eles fizeram, mas é não recorrente porque eles tiveram um pedaço do resultado de venda de um fundo imobiliário de CPTO. Pô, Júlio, o resultado do fundo veio bom, mas é porque eles tiveram um GPM que veio alto nesse mês e ajudou. Tá bom. Tá, então, pô, Júlio, ah, Júlio, o resultado veio bom, Júlio, agosto, agosto, o resultado veio bom, mas é porque eles tiveram um outro trade de negociação de CRI que ajudou no resultado não recorrente do fundo. Pô, setembro, veio bom, mas é porque teve outro não recorrente que não recorrente todo mês vira quase recorrente. Com certeza. Porque, assim, o que acontece é que faz parte do nosso dia a dia o secundário, faz parte da nossa vida. Então, é isso, acho que isso é um ponto que é relevante para a gente. sempre esperem alguma coisa vindo de secundário, seja de CRI, seja de CRI, faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente trabalha muito para isso. Realmente, você está certo que a gente passou uma época de fundos imobiliários bem ganhadora, por assim dizer. Mas acho um ponto legal que, assim, você pode olhar a nossa carteira e o relatório é disponível, a gente mostra o custo médio de todas as nossas posições. E a gente tem muita posição ali com muito ganho ainda que a gente quiser realizar. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente ainda tem muita posição para um ganho se a gente quiser realizar. Isso não quer dizer que a gente vá. A gente vai realizar quando a gente achar que deve realizar. Então, isso é um ponto importante. E a gente sabe que, assim, o mercado de fundos imobiliários é dividendo. É isso que os clientes buscam. É, obviamente, um dividendo sustentável, um dividendo saudável, um dividendo robusto. Então, é isso que a gente tenta trabalhar e é isso que a gente tenta entregar. Seja através de secundário de FII, seja através de trabalhando em algum secundário de CRI. Então, assim, talvez pode ser que daqui para frente talvez o resultado de FII não venha tão forte? Pode ser. Pode ser que isso comprometa o dividendo do fundo? Pode ser. Mas nem pode ser que também a gente tenha que trabalhar outras vertentes, como secundário de CRI também, que é um mercado que está bem forte agora e está bem aquecido, o mercado secundário de CRI. Entendeu? Então, assim, o nosso foco é trazer resultado. E a gente vai tentando trabalhar as alavancas que a gente tem para trabalhar para buscar esse resultado para o fundo. Realmente, você está correto que, assim, nos últimos meses a gente estava vivendo um mercado onde a gente conseguiu aproveitar muito esse mercado secundário de FII. que ainda tem muita oportunidade para ser feita e o nosso relatório mostra isso nos nossos preços médios que você consegue ver aí é público. Então, a gente tem muito resultado a ser realizado se a gente quiser realizar ainda. Mas também a gente tem outras alavancas para tentar trabalhar e é isso que a gente vai buscar fazer. Agora, vou fazer aquela pergunta que eu falei que ia fazer no final que agora que é sobre o prêmio sobre o valor patrimonial do Elinio. quase 40%. Eu, como cotista, eu fico triste e feliz ao mesmo tempo. Eu fico feliz porque eu vejo que o meu patrimônio valorizou, mas eu fico triste porque eu quero comprar mais e não consigo, vamos dizer assim, por um preço minimamente razoável. Porque você há de conviver comigo que 40% de prêmio sobre um fundo de recebível e outros fundos imobiliários, ou seja, é salgado. como você como gestor enxerga esse prêmio alto que o mercado dá para o RDM? É um reconhecimento, não deixa de ser, mas como que você vê isso? Está caro. Está caro? Eu vou fazer um corte de você falar que está caro e vou colocar no meu Instagram, você vai ver o que vai acontecer. É, não é, estou brincando. Mas é verdade, está caro? Está, mas me perguntaram isso quando o fundo estava 115, eu falei que estava caro, quando o fundo estava de 120, eu falei que está caro, 125 está caro, 120 está caro. Mas deixa eu só fazer um porém aí. O que acontece é o seguinte, a patrimonial, a análise de você comparar valor de mercado com valor patrimonial, sem dúvida nenhuma é uma métrica extremamente relevante. não questiono isso, sempre foi, na minha opinião, ela é para ser relevante mesmo. Mas o que acontece é que muita coisa você não consegue medir nessa métrica. Então eu acho que assim, você só olhar isso é uma análise extremamente superficial. Acho que é relevante, tem que ser analisado, mas ela é muito superficial. Você só olhar o ágio sobre a patrimonial. Por quê? Você imagina o seguinte, se eu te falar amanhã, eu falo, olha, o Rafael, o Antônio, o Yannick, a equipe toda da Eidium resolveu se aposentar e aí o Zé da Esquina veio tocar o fundo. O que você ia fazer? Eu acredito que eu e grande parte dos cotistas venderia as cotas. Venderia as cotas. Mas você concorda que o valor patrimonial não mudou um real? Sim. Não mudou um centavo, o valor patrimonial continua o mesmo. O fundo é o mesmo, os ativos são o mesmo, o caixa é o mesmo, a carteira é o mesmo, tudo vale. Não mudou um real. Sim. Mas mudou. Mudou a expectativa. Mudou o fundo. Mudou a capacidade. Então assim, a cota patrimonial não consegue pegar isso. A cota patrimonial não consegue fazer, sabe como você comentou, aquele 30% adicional de retorno que a gente veio gerando nos ganhos de capital dos fundos imobiliários ali? A cota patrimonial não pega isso. Porque a cota patrimonial é simplesmente a foto da carteira, caixa, etc. Ela não pega o que você consegue trabalhar de ágil, ela não pega nada disso. A cota patrimonial não pega o trabalho de secundário que você faz. Não pega o relatório bom que você faz, o conto com os cotistas que você faz. A cota patrimonial não pega você ter uma dinâmica de ofertas exclusiva para cotistas, 476, etc. A cota patrimonial não pega nada disso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é uma boa métrica? É uma métrica que tem que ser olhada? É, sem dúvida nenhuma. Mas acho que ela tem que ser olhada com uma série de outras métricas em conjunto. Porque ela sozinha ela vai ser extremamente superficial e possivelmente o IRDM ele seja o fundo mais que mais precisa se analisar das outras métricas. Porque, como assim, muita gente pergunta quem são os seus concorrentes? Com quem você se compara? Eu não vou me comparar com um fundo de CRI em CDI porque eu não sou um fundo de CRI em CDI. Eu não vou me comparar com um fundo de CRI em PCA porque eu não sou um fundo de CRI em PCA. Eu não vou me comparar com o FOF porque eu não sou um FOF. Eu não vou me comparar com um fundo de CRI High Yield porque eu não sou um fundo de CRI High Yield nem com um fundo de CRI High Grade porque eu também não sou um fundo de CRI High Grade. A gente é um pouco disso tudo. Eu não vou me comparar com um fundo de CRI Passivo porque a gente tem uma janela muito mais ativa. Então, a gente tenta ter um pouco de estudo. Então, assim, talvez o IRDM ele seja o fundo que mais seja penalizado por essa análise fria só da patrimonial contra o valor de mercado. Então, enquanto o pessoal me pergunta sobre a patrimonial, está caro. Sobre a patrimonial, sem dúvida, ele não está caro. Na hora que você olha tudo isso, pode ser que não esteja caro. Entendi. Bom, bacana. Eu acho que a resposta você saiu bem. Você saiu bem. Eu recebo muito essa pergunta. Você gostou dos cortes da entrevista do Rafael Solegato? Porque esses são apenas alguns trechos da entrevista que ele deu para a gente exclusiva lá no Costa Fix. Foi mais de uma hora de entrevista onde ele falou não só o que você viu, obviamente, mas muito mais sobre o IRDM11, sobre a Iridium e sobre o próprio Rafael Solegato, como ele se tornou esse grande gestor que ele é hoje. Então, na descrição desse vídeo tem um link para você ativar o seu teste grátis de sete dias no Costa Fix e aí você vai poder ver não só a entrevista do Rafael Solegato na íntegra, mas também todos os outros conteúdos que tem lá dentro. Comenta aqui para mim o que você achou do vídeo de hoje. Um vídeo no formato diferente. A ideia é trazer esses cortes para vocês para que vocês também possam entender mais sobre esses fundos imobiliários que a gente está entrevistando lá para o Costa Fix. E diz para mim aqui nos comentários qual fundo imobiliário que você gostaria que eu trouxesse o gestor para que eu fizesse essa entrevista para o Costa Fix e depois também disponibilizasse para vocês aqui alguns cortes. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que é cotista do RDM11 ou talvez para aquele seu amigo que nem invista em fundo imobiliário para que ele comece a entender sobre esse importante ativo que deveria na minha opinião estar na carteira de todos os investidores. Fundos imobiliários é um ativo muito interessante para o longo prazo. Deixa o seu like porque o seu like me ajuda demais. Se você soubesse o quanto o seu like me ajuda você daria like em todos os meus vídeos. Se inscreva caso você não esteja inscrito e ative a notificação porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima.